Vamos seguindo com o nosso programa, e olha, uma mulher acionou a polícia militar na noite de ontem para registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica. De acordo com o boletim, a vítima disse que estava ali conversando com o namorado, eles estavam em um quarto, quando de repente surgiu ali, né, uma desavença entre os dois. O namorado acabou agredindo ela com tapa no rosto e no braço direito. Após essa discussão não contente, o namorado teria ainda quebrado um perfume da vítima e quando ela pegou o celular para acionar a PM, olha, eu vou acionar a polícia militar porque você não pode me bater, isso não pode acontecer, o rapaz acabou quebrando o telefone celular da vítima. É isso mesmo, a polícia foi até o local e realizou a orientação da vítima. Agora eu chamo a atenção para você, tem crescido o número de violência doméstica aqui na cidade de Três Lagoas, né, violência contra a mulher. A gente fala sempre aqui no Pulseira que você deve denunciar, você deve procurar a polícia, deve registrar o seu boletim de ocorrência, porque só assim esses indivíduos vão ser presos, porque só assim a polícia vai chegar a fundo e vai conseguir prender esses indivíduos, colocar esses indivíduos na cadeia, onde é o lugar deles, né. Nesse caso a mulher já cansada aí, né, dessas acreções, teve uma discussão ali e aí foi agredida novamente. Foi ligar para a polícia e o cara quebrou o celular. Tá complicado, né. A polícia foi lá, orientou e agora a polícia está tentando ali os trâmites todos para saber se ela vai ou não registrar realmente o boletim de ocorrência, se vai seguir. O que acontece? Geralmente acontece o seguinte, não foi nesse caso, não estou dizendo nesse caso, mas geralmente acontece o seguinte, a mulher, ela tem medo de perder o marido, porque geralmente o marido, né, ele banca a casa ou de repente a mulher, ela precisa e necessita, né, do marido. E aí acontece o quê? Ah, não, não leve ele preso não, porque se não vou ficar, Deus dará, não, tem que denunciar, tem que denunciar. É aquilo que eu falo, terminou o relacionamento, é cada um para o seu lado, né, vai você para a sua vida, ele para a vida dele, cada um segue para o seu rumo, para não dar o que falar, para não dar confusão, né. Tem muita gente que ainda não aceita término de relacionamento aqui, parte para agressão, homem principalmente, né. Não, se não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. E aí acaba virando caso de polícia aqui em Três Lagoas, né, pessoal, vamos ter consciência, né, vamos conversar, né, dialogar para chegar a um consenso, para chegar a uma solução e se não der no diálogo, vai pela justiça, a justiça está aí, né, os meios legais estão aí, agora partir para agressão realmente não é o melhor caminho, né. Então, nesse caso, a polícia foi lá, orientou a vítima e agora fica a cargo dela. Ela se vai querer seguir com esse processo, se vai pedir medida protetiva ou não. E outra coisa, a medida protetiva, ela é muito importante, porque coíbe esses casos. Muitas vezes não impede, porque o cara não respeita, vai lá e bate mesmo de novo e não sei o quê, né, mas impede de esses indivíduos voltarem a tentar praticar isso. Porque, ó, eu tenho a medida protetiva, então você não pode chegar a 100 metros aqui da minha casa, você tem que ficar longe, né, enfim, procure a delegacia mais perto de você, denuncie, porque só assim a polícia vai conseguir prender esses indivíduos que estão praticando esse tipo de agressão contra as mulheres, indivíduos não, né, esses covardes que estão praticando esse tipo de agressão aqui contra as mulheres aqui em Três Lagoas, tá bom?